Vacina nacional ou importada? Qual é a melhor? Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre um assunto muito polêmico no reino animal. Qual é a melhor vacina para você dar para o seu animal? A importada ou a nacional? Qual é a que realmente funciona? Eu vi o depoimento de duas veterinárias diferentes. Uma dizendo que a melhor vacina era a importada. Já a outra veterinária dizendo que as duas vacinas eram a mesma coisa, que faziam o mesmo efeito. Que o que importava era como essa vacina seria armazenada. Por que, gente? A vacina tem bichinhos vivos na vacina, que contém a vacina da própria doença para combater quando ela é aplicada na pessoa. Esses bichinhos precisam estar vivos para poder combater a doença. De alguma forma lá eles foram modificados para poder não permitir que o seu animal ou que a pessoa, em geral, não tenha a doença. Então, pelo que eu entendi, gente, na explicação da veterinária maravilhosa, eu vou colocar para vocês o vídeo dela aqui no iCardes. Eu não tenho o costume de fazer isso não, tá, gente? Mas eu vou colocar para vocês verem como ela fala, o que ela explica e como ela passa uma segurança para a gente. Ela fala, gente, que é para a gente ter muito cuidado quem vai aplicar essas vacinas no animal. Por que? Quem precisa aplicar a vacina no seu animal é o veterinário, o balconista, o dono do estabelecimento. Eles não têm autorização para estar vacinando os seus animais. Isso é ilegal, é contra a lei. Ele pode até ser preso por causa disso, sabiam? Então, gente, vocês precisam ir a um veterinário de sua confiança. Não é a vacina importada que é melhor do que a nacional. Ela não é melhor, é a mesma coisa. Só que a forma que ela é mantida, né, ou que ela é armazenada, a temperatura ideal, é o que vai dizer se vai ter um bom resultado no seu animal. Melissa, a minha cachorra que todo mundo já conhece, ela, a primeira dose dela foi importada. Quando minha irmã comprou ela para dar a minha filha, Melissa, ela veio com a caderneta com a vacina importada. Eu vou mostrar para vocês aqui a caderneta de Melissa. E a primeira vacina que ela tomou, gente, foi importada. Foi essa daqui, ó, a primeira. Tá vendo? Foi a primeira dose dela. Foi essa importada. Já as outras duas dosagens que eu dei para ela foi nacional. Por quê, gente? A vacina importada era muito cara. Então, eu levei ela no veterinário. E as outras duas dosagens eu dei nacional. Então, Melissa, a primeira dosagem dela foi internacional e as outras duas foi nacional. Melissa fez três anos no dia 16 de novembro e está aqui, viva da Silva, para contar a história para vocês que o que realmente funciona não é a vacina por ser importada. É quem vai dar, quem vai aplicar, como foi armazenado. E olha ela aqui, gente. Com três anos já, a Melissa está aqui. Perfeita da Silva. Nunca teve problema nenhum. Nem, amor. Nem, amor. Ela tomou uma vacina importada e duas nacionais, gente. Você não ter condições de pagar uma vacina importada não é vergonha para ninguém, não. Você vai estar protegendo o seu animal da mesma forma. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu juro para vocês que eu não sei qual é a intenção de um veterinário vir aqui no YouTube e falar para vocês que a melhor vacina é a importada. Não sei se eles ganham alguma coisa com isso, né? Vai saber. Eu não sei, né? Vocês sabem? Bote aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber por que eles indicam a vacina importada se tem veterinário que diz que as duas são as mesmas coisas. Bom, se você gostou desse vídeo não deixa de dar o seu like. Não deixa de se inscrever no canal caso não seja inscrita que tem um monte de dicas maravilhosas para você. Não deixa de me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço o meu Instagram e o Instagram de minha filha. E aproveitando, se inscreve no canal dela também. Eu vou colocar aqui no iCard. Um beijo enorme no coração de todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!